...que não aprende, com a devida dedicatória a você, falando porque que a gente fracassou do ponto de vista do desenvolvimento econômico, dando a nossa leitura, que é uma leitura estruturalista... A gente vem fracassando, ou a gente deu certo e fracassou, ou a gente... A gente começou a aprender até os anos 80, aí veio a grande crise, a hiperinflação, e aí a gente, desde então, parou de aprender produtivamente e tecnologicamente. E hoje a gente tem dificuldade de gerar emprego de qualidade para a nossa população. A gente gera muito emprego de baixa tecnologia, com baixa qualificação, e isso dificulta para os salários se manterem elevados e gerar melhor desenvolvimento. Aqui está escrito novas perspectivas para entender nosso fracasso. Então a gente parte do pressuposto que a gente fracassou. Isso, essa é a história, a história que a gente conta. Mas a partir desse fracasso, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que tem vários elementos básicos aqui, mas um deles é que a história do desenvolvimento das nações não é uma história simples de cada um fazendo aquilo que faz melhor. Mas é uma história de luta e conquista de mercados, conquista de tecnologias difíceis de fazer, que envolve muito gasto, tanto do governo quanto do setor privado em inovação, e um gasto contínuo. Então é um aprendizado produtivo. Da mesma maneira que a gente passa 11 anos do início da vida ali na escola, aprendendo, errando, desenvolvendo habilidades que a gente tem mais dificuldade, um equipamento produtivo da sociedade também passa por esse aprendizado. Só que ele faz isso no meio do jogo. Entendi. Com o carro em movimento, você está se consertando o motor. Então a gente precisa encontrar ali o espaço para construir essas capacidades tecnológicas, que é exatamente a nossa confrontação com a ideia de que se você deixar o mercado internacional, que cada um vai fazer o que faz melhor, e com isso vai ter um nível de vida bom. Entendi. E os últimos 40 anos mostram que isso não ocorreu. Que a gente tem piorado com o tempo. É, a gente perde densidade industrial. Densidade industrial. Isso, o que significa o quê? Você vai perdendo indústrias, e a indústria que gera emprego de qualidade, não é necessariamente chão de fábrica. Ah, não? São ecossistemas que envolvem uma ampla divisão do trabalho. Então você tem várias empresas, podem ser empresas pequenas, mas elas fazem parte de um ecossistema. Sim. E esse ecossistema gera inovações. Então você gera empregos de qualidade para pesquisa, ciência, tecnologia. Tudo isso faz com que a economia gere um motor interno e consegue levar, por exemplo, a inovações que vão desde, daquelas mais aparentes, como o iPhone, o Samsung, esses celulares. Carro elétrico. Carro elétrico. SpaceX, se você quiser pensar os foguetes. Se você quiser pensar engenharia na área da saúde. Eu sempre fico maravilhado, eu sou doador de plaqueta. Eu tenho aqui uma tubulação, você tem que ter veia grossa para poder doar plaqueta, porque o sangue sai da veia, passa pela máquina, ela isola a plaqueta e devolve o sangue. Então você tem que ter uma veia calibrosa para poder fazer isso. E toda vez que eu vou doar, o processo dura ali uma hora e meia, quase duas horas. Eu fico olhando aquela máquina e fico imaginando a quantidade de conhecimento envolvido para você pegar o sangue, separar em movimento e devolver o sangue para o corpo humano. Pense nisso, é algo muito sofisticado. E aí quando a gente pensa o setor de saúde também, que o Brasil tem muita qualificação, tem muita coisa que a gente acha que é atendimento, imposto de saúde, quando na verdade você tem uma indústria pesada por trás. Produzindo engenharia, desde biologia, bioquímica, a parte de biotecnologia, tudo isso está ali. Então o que a gente tenta tratar nesse livro é mostrar, não dá para achar que se eu produzir soja, se eu produzir minério de ferro e vender isso, esse for o meu cartão de visitas quando eu vou lá fora, que isso vai me levar aos estágios superiores do desenvolvimento econômico. Não necessariamente. Então em geral, e aqui vem os pontos, as pessoas que são opostas a essa visão pegam alguns exemplos. Geralmente a Austrália, Nova Zelândia. Só que o que mostra a história desses países? Que eles montaram indústrias. Então o que eles vendem, ainda que seja muitas vezes próximo da natureza, tem muito conhecimento ali por trás. Então o que a gente mede de manufatura per capita. Você pega o total de produção manufatureira, que é a indústria, e divide pela população. E esses países têm altíssimo índice de manufatura per capita. E o Brasil não. O Brasil foi perdendo isso a partir dos anos 80. Então a gente tenta mostrar que, apesar de as pessoas falarem que essas são ideias velhas, essas ideias velhas, entre aspas, ainda ilustram o melhor caminho que os países hoje desenvolvidos. Tchau.